Estamos de volta, pessoal. O aquecimento aqui dos titulares do Internacional aqui na beira do gramado dos gigantes da Beira Rua. Há um ventinho de chuva aqui, maragem fria. Previsão de chuva para Porto Alegre no final da tarde, né? E amanhã é feriado, que até me esqueci da manhã é feriado, de vinho, de setembro, dia dos baldeiros. Farroupinha, da Revolução, Farroupinha. Tinha até me esquecido do feriado amanhã aqui no Rio Grande do Sul. Então amanhã é feriado. Todo o Rio Grande do Sul. Esse Fortaleza não aqueceu no gramado, né? Será que é uma prática do Fortaleza? Será que é o Rafael Amélio? Tem um monte de bola aqui, ó. Pois é. Igual aconteceu no jogo lá do Cruzeiro, né? A arbitragem entrou em campo e o time estava aquecendo. Eles se perderam no horário, cara. Tem jogos pela divisão de acesso também, pessoal. Mas não vão poder acompanhar porque nós estamos trabalhando aqui. Glória e veranópolis, anual dos da Glória. Jogo perigoso. Espero que o meu amigo não caia de lado. Os torceram bater aqui na madeira porque se perderam, não sei, não, hein? Dá incesto colocado e a sorte que o nosso Cruzeiro... Olha o Teno cobra no gramado da bola. É verdade. Tá certo, né? O Teno veio um bicho lá dentro da bola. Tá ótimo. Sabia, né? Ele tinha um campo que eu jogava lá no interior, na Vargas, na parte da metade. Era o Minho da Cobra, né? Aí tinha um amigo teu que jogava no gol, passava as cobras atrás da goleira do seu amigo. Meu amigo Paulo Furtatraninha, passava as cobras, era o Ninho da Cobra, não viu? Usta, era a Avenida, não viu? Não fez me lembrar, né? Quando eu jogava ali no Jardim América, ali perto da minha receita ali. Olha agora que tá entrando o Leão, o Fortaleza, pessoal. Mas o que que é isso? Chegando em cima da hora, com aquecimento... Acho que eu vou... É um queimado muito bom pra aquecer. Também, achei que devia aquecer. Ainda mais que não conhece o gramado. Aquecer cedo aqui, mas... O técnico... Como é que o nome dele era argentino? O Voivada? Voivada. Voivada, Voivada. Bom técnico, hein? Não sei se o... Tiago Faria, cadê o Taborda? Não apareceu até agora, Tiago Faria. Tô até estreando aí. O que aconteceu com o nosso amigo? Ele ia estar aqui já. Já era pra estar aqui. Tô olhando aqui do outro lado, não... Acho que não vai vir pro jogo o Taborda, não. Não sei o que que houve, Tiago Faria. Aqui o nosso preju... Hoje aproveitamos que é um... Um oréga diferente que abordemos vários assuntos, né, Amélio? Já pra chegar cedo? Sim, isso que eu gosto. Eu gosto de chegar cedo nos Estados Unidos. De última hora, não gosto cedo. Fazer nossas lives aqui, Bater um papo tranquilo com vocês. O negócio de chegar em cima do jogo, eu não gosto. Saí cedo, acordei seis horas da manhã. Na verdade, eu acordei antes, né, mas... Mas vim cedo. Gosto de estar cedo no espetáculo. Hoje estou... Hoje estou...